Há anos, alguns comerciantes já proíbem o ato de fumar dentro de estabelecimentos fechados. Essa lanchonete, por exemplo, desde 1999 adota a medida, fumar aqui, apenas do lado de fora. O estabelecimento não aceita fumar. Pode fumar fora, né? Não no estabelecimento. Em qualquer lugar, eu acho que não é agradável fumar. E os clientes não fumantes concordam com a iniciativa. O cheiro incomoda e traz doença, né? Várias outras doenças do coração. Tem vários tipos, né? Porém, um projeto de lei do vereador Jefferson Brunato prevê medidas mais severas contra os fumantes. A lei que já foi aprovada na Câmara espera apenas pela assinatura do prefeito. E se sancionada, bares, restaurantes e lanchonetes não poderão mais ter áreas para fumantes. Porque nós sabemos dos malefícios do cigarro, principalmente. Por todo local fechado, não pode você consumir nada relativo a cigarro, fumo, enfim. Todos os locais fechados. Ah, mas aí você pode dizer a determinado local que tem uma cobertura, mas tem um espaço para o ar livre. Não pode. Após ser sancionado o projeto de lei, fica proibido fumar em qualquer estabelecimento fechado, a não ser na própria residência. Isso porque a lei veta qualquer possibilidade de fumo, inclusive nos fumódromos de empresas privadas. E extingue os espaços destinados a fumantes em bares ou restaurantes, por exemplo. Até mesmo espaços como esse, na rua, se possuírem cobertura, não poderão ser utilizados para fumar. O ato de acender o cigarro pode ser feito apenas ao ar livre. Quando você vai num restaurante, vai comer alguma coisa, pô, é terrível, né? Ah, porque tem um lugar separado, mas a fumaça vem, não adianta. Para alguns, a medida é muito rigorosa. Esse comerciante concorda em não deixar que as pessoas fumem dentro da lanchonete, mas não vê nenhuma restrição em deixar a área de fora coberta para quem quiser fumar. Vai causar um transtorno, porque como é que eu vou chegar para te dizer, ó, vamos desculpar, mas tu vai ter que fumar lá fora. Vou deixar de vender um outro produto por trás desse mesmo produto. Ou seja, um refrigerante, uma cerveja, um café. E não só para mim, como um comércio geral que vende o produto, com certeza vai abalar muito.